Como é que é, malto? Eu espero que esteja tudo bem com vocês ou comenteiros aqui com o Samsung M52, ok? Versão 5G. Não sei se é a versão 4G, por acaso. Eu acho que só há o 5G, pronto. Um equipamento recente, super recente, da Samsung, ok? Comprei na PCDiga ontem, chegou hoje, ok? De manhã, super rápido. Por alguma razão, esta versão, a cor branca que eu tenho aqui, estava a 20€ mais barato do que a versão, com a cor azul e do que a preta, se não me engano, ou seja, 260€ foi o que eu paguei. Os outros estavam a 280, não faço a mínima ideia porquê. Mas pronto, comprei ontem na PCDiga, 260€, chegou hoje. Vamos lá fazer o unboxing pelo preço, digo-vos já, parece-me ser um equipamento interessante, ok? Não olhando só para o processador, todo o equipamento em si, parece ser interessante, tendo em conta aquilo que a Samsung tem para off ser neste momento. Acho que está aqui um equipamento interessante pelo preço. Vamos lá então aqui abrir, caixinha, normal, tem aqui o M52 de lado. Vamos lá então comprar estas coisinhas de papel. Fiz o facto de já não vir com plástico em volta a proteger. Por acaso não sei como é que era na Samsung, por acaso já não me lembro, porque já não tenho há algum tempo. Mas pelo menos na Xiaomi tinha muito plástico em volta a proteger e já também removeram isso. É lá... Ele não é assim propriamente muito pequeno, ok? Eu tenho aqui o meu... Epá... Não está assim propriamente muito pesado até, digo-vos já. Ok? Tenho aqui o meu Realme GT para comparar, ok? Mas o Realme é mais pequeno pelas specs que eu vi. Este equipamento está aqui com um encranzinho bonito. Vamos lá ver o que é que temos aqui. Cargador, se não me engano, de 25 watts. 15... Epá, não sei, mas eu acho que é 25. 25... 9... Por coisa... Não sei. Mas pode, acho que é 25 ou é 33... Não sei onde é que diz... 9 volts, 1.67 amperes. 15 volts... 5... Epá, não precisa nada. Isto não interessa. Mas acho que é 25. Se não me engano é 25 ou é 33. Não tem isto. Só isto, quer dizer, como quem diz. Ah, depois já bloquei. Já percebi. Vamos lá, aqui já estou a fazer mal. O unboxing aqui, né? Já estou aqui a desmaixar isto. Não é, não é suposto tirar isto. Acho eu. Vamos lá então aqui tentar meter de novo. Ok, consegui. Ok, ok, ok. Isto é aqui, os cabos. Não interessa. Isto está aqui. Não tem capa, né? Obviamente que não tem capa. Pintozinho para tirar a coisa. E temos aqui dentro manual. Manual, yep. Manual, manual, manual. Não interessa. O que gente quer é isto. É pá, mas não sei porque. Estou a achá-lo muito leve. Mas pelo que eu vi é maior do que o Realme. E é mais pesado. Pelo que eu vi posso estar enganado. Três câmarazinhas, ok? E nesta cor branca tem aqui uns risquinhos. Vamos lá tirar isto. Como é que isto se tira aqui? Aqui. Aqui. Estou com medo de tocar neste ecrã. Que eu vou sujá-lo lá. Já estou no ponto de dadas. Ok. Leitor lateral. Leitor lateral. Tão de power. Power não. Volume. Tem um feel. Engraçado. Tem aqui mais plásticos em cima. Vou ter que tirar isto. Ok. Microfone aqui. Buraquinho. Não tem jack. Microfone. Não tem flor vermelhos. Ok. Aparentemente. Não sei. Aqui para tirar alguma coisa. Slot. Tem aqui algum plástico na traseira. Está boeda estranho. Não tem só isto aqui. Está boeda estranho. Não sei. Parece. Não. Mas é muito fino. Exatamente é boeda fino. Olha. Não estava nada à espera. Não estava nada à espera. Mesmo. Deixa-me aqui tirar estes plásticos daqui. Não estava nada à espera. Estou a achar isto muito fino. Muito fino. Aqui tem alguma coisa não. Tem aqui. Epá. Tem plásticos a mais. Estes plásticos de lá são um bocado desnecessários. Não sei. Digo eu. Ok. Mais plásticos. Está aqui mais plásticos. Ok. O frame parece ser. Epá. Não quero estar a mentir. Mas parece ser muito plástico. O fio parece muito plástico. Vamos aqui tentar. Aqui mais aqui. Aqui. Isto. Epá. Yep. Está aqui a câmera na frente. Vamos ver. Mas isto está. Epá. Está fixe. Está um bocadito grande. Ok. Um bocadito grande. Fino. Fino. Não estava nada à espera que fosse tão fino. É muito fino mesmo. É muito fino. Deixa-me aqui. Pocar no meu realme. Epá. O realme é mais grosso. O realme é mais grosso. Mas é mesmo. Não. Vocês aqui não vão notar obviamente. Mas. Até o realme parece que acaba aqui. Mas não. Tem mais esta parte ainda amarela. Que ainda é um bocadito gordita. Mas digo-vos já. Não. O Samsung é mais fino. Garantido. Garantidamente que é mais fino. Muito fixe. Olha. Estou. Estou fixe. Estou a curtir. Estou a curtir. Digo-vos já. Estou a curtir. Levezinho. Olha. Está a porrer. É um bocado grande. Mas está levezinho. Está fixe. Obviamente vamos ter aqui no canal análise de câmaras. Talvez Gcam. Vou ver se há. E análise do equipamento em si. Vários vídeos que vão sair sobre este equipamento. Está muito branco estourado. Mas pronto. É isto este menino. Estou impressionado. Digo-vos já pelo facto de ser fino. Vão sair muitos vídeos. Subscreva o canal. E sigam-me nas redes sociais. Porque está lá tudo antes de sair aqui no meu Instagram. Principalmente sigam-me no Instagram. Ok? Mas tem lá as outras redes também. Um grande abraço malta. Fiquem bem. Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.